Olha, o René, eu acho que vai ser eu acho que vai ter muita gente colocando débito, mas eu vou colocar crédito porque eu avalio o ano inteiro e eu acho que o René, mais pro início do ano fez boas partidas, teve boas atuações, ajudou o Flamengo, eu acho que realmente ele caiu um pouco de rendimento mais pro final do ano, mas eu ainda acho que o René ajudou, eu acho que foi o que eu falei, o maior problema eu acho que é a lateral direita, eu não eu vejo o problema lógico na lateral esquerda, acho que seria importante de repente o Flamengo procurar um outro lateral esquerdo, mas a lateral direita pra mim que é sem condições, eu vou dar crédito pro René, pelo ano inteiro Pedro, pra mim essa é bem fácil na verdade, o depurado do René foi positivo, é crédito, inclusive se eu for pegar, né, em ordenar por importância as nossas contratações eu diria que a gente precisa primeiro de lateral direito zagueiro, goleiro segundo volante, centro avante, só depois eu vou enumerar o lateral esquerdo, o que não quer dizer que eu não acho que o Flamengo precisa ter um lateral esquerdo melhor, mais efetivo que o René, eu acho que podemos melhorar também, mas nem de longe ele comprometeu e foi a causa da gente não ganhar o Brasileiro esse ano, crédito tem um superchat entrando aqui, o Rafael Livet, mas não falou nada, a galera botando crédito crédito, crédito, Dantas botou débito, crédito, crédito crédito, a maioria da galera botando crédito, eu vou dar crédito porque não é que ele seja maravilhoso ele pra mim é o menos pior, né das laterais é o menos pior mas falta muito pra ele aprender a ser um lateral, ele devia ter aula com o Júnior por exemplo Música 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 Música